Caríssimos consultores, muito boa noite, espero que estejam aproveitando bem aí o seu sábado. Bom, hoje nós vamos falar sobre a competência Conhecimento Técnico e Gerencial, que foi colocado como sendo uma das 10 competências essenciais pelo grupo de 50 empresários do segmento de reparação automotiva. Você como consultor empresarial que quer realmente ajudar a transformar os resultados dos empresários nesse segmento de reparação automotiva, se você pretende atuar nesse segmento ou se você já atua nesse segmento e está buscando aí mais ferramentas, mais munição para atuar bem no segmento de reparação automotiva, eu te convido a conhecer o nosso grupo de estudos no WhatsApp. O link está na descrição aqui desse vídeo. O que você tem que fazer é clicar lá e entrar no nosso grupo. Lá a gente compartilha notícias, novidades e tudo aquilo que diz respeito ao setor de reparação automotiva. Mas enfim, entre as competências que foram colocadas lá pelo grupo de 50 empresários da turma Ego, aqui eu acho que a segunda turma Ego, se eu não estiver enganado, foi a segunda turma da Escola de Gestão de Oficinas aqui no estado do Ceará e foi aplicada essa pesquisa. Já mencionamos isso em outros vídeos. Se você está acompanhando aí a série, já ouviu isso antes. Estou reforçando aqui só para, eventualmente, alguém que caiu aqui nesse vídeo e não está acompanhando a série desde o início. Já recomendo olhar aqui na playlist e começar a assistir lá do primeiro vídeo. Mas enfim, foi colocado que conhecimento técnico e conhecimento gerencial são essenciais ao gestor de oficina. Normalmente, o cara que é dono de oficina, ele tem uma visão muito operacional. Não apenas porque a parte, digamos assim, mais dinâmica da oficina, mas porque 57%, segundo pesquisa do Sistema Cicopeças-Sopeças, 57% dos atuais donos de oficinas mecânicas eram mecânicos no início das suas carreiras. O que significa dizer que tem ali uma atração e uma intimidade muito forte com a parte operacional. E a parte técnica, normalmente o cara domina muito bem, mas carece ali de conhecimento, muitas vezes, carece de intimidade com as práticas gerenciais. E você, como consultor empresarial, precisa encorajar e mostrar para o teu cliente oficina a importância de ter atualizações regulares, também da parte técnica. Como é que se faz a atualização desses conhecimentos na parte gerencial e na parte técnica? Na parte gerencial, você, como consultor, é talvez ali uma das grandes fontes de atualização de conhecimento. Como consultor empresarial, você é talvez ali o contato mais estreito que o empresário tem com aquilo que há de novidade na parte gerencial, em termos de conhecimento gerencial. Você é o grande elo que une o empresário as novidades nessa área gerencial para o segmento de oficina, para o segmento de reparação automotiva. Agora, na parte técnica, cursos, treinamentos, participação em feiras, que também nessas feiras, nesses treinamentos, nessas formações, é muito importante também que o empresário participe de feiras, treinamentos, na área gerencial, não só na área técnica. Existem eventos como, por exemplo, a Autope, que é liderada pelo presidente do SSA-CE e agora presidente da Câmara dos SSAs no Brasil, o meu amigo Ranieri Leitão, nosso líder aqui do Sistema Cicopeças-Sopeças, produz, é o idealizador e realizador, através do SSA, da Autope, que é, se eu não estiver enganado, o segundo maior evento do setor automotivo no Brasil. E é importante para o empresário do segmento participar dessas feiras para buscar uma atualização, não só da área técnica, mas também da área gerencial. Você, como consultor, como orientador do empresário que atua nesse segmento, precisa estimulá-lo, precisa encorajá-lo a participar de feiras, treinamentos, palestras, e tudo aquilo que possa, de fato, oferecer mais munição técnica e munição para decisões gerenciais. Se você ainda não está no nosso grupo, no WhatsApp, aqui na descrição desse vídeo tem um link e eu te convido para fazer parte aí do nosso grupo de estudos de consultores segredo das oficinas lucrativas, consultores SOL, segredo das oficinas lucrativas. O link está na descrição desse vídeo. Muito obrigado para o Mestre X, um grande abraço e até a próxima.